Astride, você ainda está presa nesse celular, vai se atrasar para a aula. Não largue esse celular para nada, vi na internet que isso é um vício. Vocês ainda vão ter um problema de tanto ficar grudado no celular. Nossa irmã, para a escola também é isso. Astride, você ainda está preso. Astride, você ainda está preso. Nossa gente, vocês também vão ver a notificação da escola sobre o cação de tesouro? Ah, eu recebi sim, pediram para ir com tempo e pedir a educação física. Alguém sabe o que já vai ser? Eu sei, foi marcado para sexta-feira. Claro, né? Essa escola já está em 20 anos, não é? Porque o calor da flecha deles, uma cerca brava, eles ainda querem que a gente caça o tesouro. E eles vão me pagar quanto? Pelo menos espero que vale ponto, né? O que é que a gente faz isso com os meus irmãos? Pois é, mas a gente tem que fazer certinho de dificuldades de caça o tesouro. Mano, quem é um professor doido que queria isso? Pois é, eu não sei quem tem. Ah, mas vocês já bem reclamam de tudo, né? Eu já fiz várias atividades de caça o tesouro na mente da escola, e foi super legal. Mas o negócio vai ficar com muito sal, mas a gente vai muito quente, o calor. Que lindo! Mas pode ser muito legal. Ah, não vai ser legal. Nem se salve. A gente vai brincar, vamos tentar me divertir pelo menos um pouquinho, para não estragar meu dinheiro. É, vai brincar, né? A gente vai brincar no sol quente. E não vai poder mexer o seu painzé. Bora lá! Ai, ninguém gosta. O que é o que é? Você, né? O que é o que é? Tem quatro pernas, mas não anda. A mesa da biblioteca. Não fala, não escuta e sabe todos os seus segredos. Teria um diário. Vamos ver o que tem dentro. O diário da minha mãe? Mas... É boba. É boba. É boba. É boba. É boba. Mas você tá horrível. Minha cara, você. Este é o universo em que nossos pais queríamos que estivéssemos. Sem tecnologia, dotados pela nostalgia. O universo VHS. Primeiro, quem é você e por que eu tô aqui? Eu? Bem, sou o único caminho de vocês para casa. E para saírem daqui, terão que se divertir à moda antiga. E divertir à moda antiga? Mas, é sério isso? Para a gente sair daqui, a gente vai ter que brincar. Não é qualquer brincadeira. Vocês terão que provar que são melhores que seu pai, sem a tecnologia. Deve existir alguma saída? Deus! Bem, uma saída? Nós estamos aqui há mais de 10 anos. 10 anos? Ah, alguém já conseguiu sair daqui? Se querem sair, seja como Lorene. Lorene era a pessoa mais esperta que o VHS já teve. Ela quebrava a bolinha de gude com uma trancada. Cortava todas as pipas que passavam próximas a dela. E sem serão. Sem serão? Sem serão. Ela conseguia alinar todos os lugares do rio. Até que chegou a amar a mim. Em um piscar de olhos, ela foi ao céu e voltou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Bom dia, hoje a gente está na escola As roupas, a outra hora Eu não quero ver Será que jogamos um delírio coletivo? E aí gente, vocês viram o professor? Ele sumiu Parece que as horas não passaram Astrid, o professor sumiu Sim, era ele mesmo Não consigo entender nada do que aconteceu Gente, gente Cadê ele? Quem? O Michael Nós vamos avisar para a mãe dele O Michael não voltou Vamos procurá-lo Calma John Mas a gente vai dar algum jeito de Achar ele, trazer ele de volta Beleza, mas como? Como vamos? Voltando para lá A gente ia conseguir Música Nós conhecemos você Ele pediu para entregar para vocês Música Que dê o nosso amigo de volta Tudo tem um preço O que acha de uma disputa final? Se vocês vencerem, devolverem o seu amigo Se vocês perderem Erna! Se não topamos Michael Topamos Mas dessa vez Vai ser no nosso mundo E se vencermos Vocês vão ter que libertar todos os presos No mundo VHS Então nós escolhemos a brincadeira Então nós escolhemos a brincadeira Então nós escolhemos a brincadeira O que é o que é importante Acechez Olha o menos É bom É que ocorre Ai, finalmente posso terminar meu jogo em paz. Oi, Kori. Vamos brincar de amarelinha? Eu vou vencer vocês! Vem cá! Vamos brincar de amarelinha? 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 A CIDADE NO BRASIL